Música Oi pessoal eu trouxe mais um episódio da quinta temporada dublado Eu vou falar super rápido e já fala o nome beleza Então vamos lá por toda a sua vida Izuku sonhou ser um herói, um objetivo ambicioso para qualquer um Mas especialmente desafiador para um garoto sem superpoderes Isso mesmo Em um mundo onde 80% da população tem algum tipo de dom especial Izuku teve a má sorte de nascer completamente normal Mas isso não vai impedi-lo de se matricular em uma das academias de heróis mais prestigiosas do mundo Como vocês já sabem um pouquinho sobre o desenho o nome está aqui beleza Se vocês gostou deixe joinha compartilha para ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo